Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir Mas egoísta que eu sou, me esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou e não quis me separar Ela também estava perdida e por isso agarrava-me também Eu me agarrava a ela porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo, 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 cedo O medo é você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse Eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo